Esse é o... Dei Gustavo Davi S Dei Gustavo Davi S Que comanda a porra toda Hoje eu vou te contar um segredo Eu vou te falar Mulher o que eu sinto por você Já sou seu amigo Faz um tempo Maldito sentimento que fez Eu me corromper Todo dia, toda noite eu tô sonhando Com você Sério? O que? Eu tava macetando você Colocando, empurrando Ouvindo você gemer Eu tava macetando você Colocando, empurrando Ouvindo você gemer Eu tava macetando você Colocando, empurrando Ouvindo você gemer Eu sei que eu sou sua amiga Mas confesso pra você Esse dia eu sonhei Que eu tava sentando em você Mil bota, 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 vai Mil bota, 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 vai Mil bota, 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 vai Eu tava acentando você Mil bota, 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 vai Mil bota, 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 vai Mil bota, vai Mil bota, vai Dei Gustavo Davi S Dei Gustavo Davi S Dei Gustavo Davi S Que comanda a porra toda Corra toda Corra toda Que comanda a porra toda Hoje eu vou te contar um segredo Eu vou te falar, mulher, o que eu sinto por você Já sou seu amigo faz um tempo O maldito sentimento que fez eu me corromper Todo dia, toda noite eu tô sonhando com você Sério? O quê? Eu tava macetando você Colocando, empurrando, ouvindo você gemer Me importa, vai! Eu tava macetando você Colocando, empurrando, ouvindo você gemer Me importa, vai! Eu tava macetando você Colocando, empurrando, ouvindo você gemer Me importa, vai! Eu sei que eu sou sua amiga, mas confesso pra você Esse dia eu sonhei que eu tava sentando em você Meu botão, botão, botão vai Jaya Gustavo Dub RS Jaya Gustavo Dub RS Que toma na porra toda Que toma na porra toda